O atraso nos repasses do governo do estado chegou aos 13 milhões e 500 mil reais referentes às parcelas de junho e julho e um saldo remanescente de maio. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou repasse de 890 mil com o dinheiro disponível a partir desta quinta-feira. Esse montante reduz a dívida para 12 milhões e 600 mil reais e será usado no pagamento da maior parte dos médicos. Esses profissionais, contratados como pessoas jurídicas, deveriam ter sido pagos no último dia 15. Do ano passado, a Justiça bloqueou 16 milhões de reais para equiparar um saldo que tinha, mas ela tem lá 2 milhões e 200 mil reais, hoje encaixa desde o ano passado, para ser utilizado no hospital materno infantil e agora não está sendo utilizado. Qual é o interesse da Justiça em manter 2 milhões e 200 mil reais parados numa conta, sendo que o objetivo ou o objeto desse dinheiro é o hospital materno infantil? Por que não passar para eles? No horário destinado às explicações pessoais, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina, a convite do deputado César Valduga, do PCdoB, usou a tribuna para manifestar sobre a frente parlamentar e o fortalecimento da Casam Pública. Precisamos fortalecer as instituições públicas, precisamos fortalecer o servidor público, as empresas públicas e, acima de tudo, o entendimento político, que defender as empresas públicas é defender a população, é defender cada uma e cada um de nós nesse país. Obrigado por assistir.